Pra ser sincero não espero de você Mais do que educação Beijos sem paixão Crimes sem castigo Apertos de mãos Apenas bons amigos Pra ser sincero não espero que você Minta Não se sinta capaz de enganar Quem não engana a si mesmo Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mas crimes perfeitos não deixam suspeitos Pra ser sincero não espero que você me perdoe Por ter perdido a calma Por ter perdido a alma Um dia desses encontros casuais Talvez a gente se encontre Talvez a gente encontre explicação Um dia desses encontros casuais Talvez eu diga Minha amiga Pra ser sincero Prazer em vê-la Até mais Até mais Nós dois temos os mesmos defeitos Sabemos tudo a nosso respeito Somos suspeitos de um crime perfeito Mais crimes perfeito Não deixam suspeitos Precisando de um crime perfeito Só um crime virou Talvez a gente se encontre Até mais morse